Pessoal, eu tô indo buscar um novo Neymar agora na escola A gente já tá se preparando, ou melhor, a gente já tá preparado pra ir pra BH Vou tá pegando ele na escola, ele vai tá almoçando Depois a gente vai tá passando em Herceburg pra pegar ladinho Bolívia e rumo a Belo Horizonte Oi galerinha, ó quem tá aqui no carro comigo aqui agora Novo Neymar, acabou tá ansioso pra ir pra BH ou novo Neymar? Sim! Cara, vamos lá, vai ser um ótimo passeio Agora o céu almoça, toma o banho e depois a gente vai pra BH Pra BH! Galerinha, chega em Herceburg aqui agora, ó Bolivão Galera, a viagem é longa, então o que eu tenho que fazer? Eu vou até de chilelinho, regata, porque eu sei que o calor vai ser intenso Preparador físico De avião, galera, vamos de avião, tá? Vamos de avião, cara, e aqui atrás está a máquina A bicha enjaulada com ódio e rancor novo Neymar, cara E aqui o treinador dele, né, que eu pipoquei Só um motorista apenas hoje Só dirige, não conversa muito não Novo Neymar, nossa tática, hein? Galera, é o seguinte, ó, paramos aqui em Campo Gerais Lanche da tarde, ó, tá Bahia Vai cair pra Bahia É, pra precisar chuva, galera Chuva mesmo Chuva? E falta quatro horas pra chegar em BH Indo para o evento, hein? O negócio seguinte, galera, o negócio tá cansativo, cara Já faz 13 horas que a gente tá dentro do carro Andar sete horas pra chegar e perder, hein? Se ele perder, vai ver só, vai ver só Aí, pessoal, ó Trânsito parado E o ladinho em Bolívia e o novo Neymar brigando por causa de Minecraft O negócio tá mais... Mas não tem nenhum opa, assim Minecraft Ô, mãe, já vê, não tem Acho que vai demorar umas duas horas, mais ou menos É, já faz 13 horas que a gente tá dentro do carro Ô, não, Neymar, tinha alguém ou não? Eu disse que eu viajo era sete horas só de distância Parece que você fez dez horas É, acho que faz 13 horas Esse cara, cara Eu tô preocupado, eu tô preocupado Cadê o goleiro? O goleiro de vocês não deu pra ir embora O goleiro foi embora, pessoal Ei, Davizinho, tá nervoso? Eu não vim matar nervoso? Ei, o que vai acontecer? Só na hora eu fui subir Vai, vamos, vai, vamos lá Tá, Davi Ô, Davi Ah, vai, vamos lá Vai, vamos lá Oi, virou Oh, clear Ooh Bode, Chao Ô serve Começa Olha aí ê O goleiro pode até onde? Onde vai pegar a bola? O goleiro pode até onde? 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 para a direita e para a esquerda você está girando só para o lado de cá que é a sua perna boa você sabe onde o goleiro está saindo? você vê que peça os papos dele vai no meio de campo segura mais a bola agora não precisa toda hora participar está cansado? está cansado? não chega muito perto do meu bebeiro procura chutar mais no meio de campo e usa mais o corpo não com o cotovelo não abrindo o braço segura mais a bola rapaziada o segundo tempo vai começar e mora que o Davi vai virar esse jogo estou avisando antes 3x1 mas eu quero apoio da torcida o bagulho é louco o tempo todo o tempo todo vai começar o segundo tempo o tempo sai eu quero dançar o novo Neymar o tempo tem que dançar o novo Neymar batida na trave agora vai avançar ainda tem que dançar o novo Neymar o novo Neymar sai o novo Neymar batida o gol o gol 2x0 o tempo amplio para cá 2x0 Perultinho 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 Caralho O que aconteceu? Só que você está jogando, segura mais a bola agora que você está ganhando Segura mais a bola Vai, gente, você sabe, chega na frente Não chega na frente Não chega na frente Olha aqui Chega na frente Você está fazendo o que? Você está vindo assim Bora, não virei Desfazer Você é louco, João Olha isso aí Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vai, gente Isso aqui é a plus Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaah 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 Empate do Davi Ele domina, desce na velocidade A batida e o gol Gol Davi Bastos No empate No contra-ataque Na saída do goleiro, ele enrolou Lá dentro empata o jogo Está empatado o menor x1 da internet Roubaram, roubaram Vai ser o jogo Eles vão roubar, mas não dá contratado para eles Vamos no vinho, vamos no vinho O pênalti desse é uma vergonha Uma vergonha É um pênalti desse, pô 3 pênalti, 2 pênalti, 1 pênalti Isso é uma divisão difícil, ele entra no gol Forte de baixo, tem chute Faz o gol e segura Faz o gol, você deu contra-ataque Para ele não poder ter dado contra-ataque Não dá para você pegar o rebote Deixa a bola e corre na marcação Deixou? Você contratou, o juiz já mostrou que tem um lado Então vai para o gol Entendeu? Vai para o gol A bola saiu, não espera Vem atrás Rapaziada, tá pegado, tá pegado E roubado Aperta, aperta Sobe Felipe, sobe Aperta Segura Felipe, segura Segura Acharam um espaço Novo Neymar travando de tudo Enquanto é jeito, ele domina Novo Neymar dominou A batida de fora Gol Dovo Neymar De novo É o quinto gol dele no jogo Bateu de fora da área O goleirão aceitou Lula Tchau.